Bem, muito bom dia a todas e a todos. Quero, inicialmente, cumprimentar o senador Cristóvão Buarque pela presidência e iniciativa desta audiência. Também cumprimentar aqui os colegas de bancada nessa exposição, o professor Aida, o doutor Mauro e a doutora Salete Moreira, os presentes e os que estão interativamente acompanhando e participando pelos meios indicados do debate que aqui está instalado. Queria destacar a relevância deste chamado, dessa convocação para esse tema. São temas que, como disse o senador, muitas vezes ficam num campo de invisibilidade pela naturalização dessas situações que não nos tocam, a não ser pela mediação da indignação. E que, ao longo da nossa história, sobretudo num país que passou e ainda passa pela experiência colonial, porque, a rigor, vivemos uma conjuntura pós-colonial. Ainda mantemos as mesmas dimensões hierárquicas subordinantes das experiências oligárquicas que foram configuradas para até caracterizar um pouco o modo de desenvolvimento do nosso país. Se estivermos atentos às obras interpretativas da nossa história, como os donos do poder de Raimundo Faoro, como Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, ou como o coronelismo inchado em voto de Victor Nunes Leal, que, neste ano, completa o seu centenário. Então, é preciso desinvibilizar esses temas, retirá-los da sua naturalização, que, a exemplo do que mencionou o senador, por exemplo, se referindo à escravidão, já foi, inclusive, um sistema constitucional no nosso país. Porque, quando tivemos a nossa primeira Constituição em 1824, o sistema econômico do país era escravocrata. E, por conseguinte, o trabalhador era visto, do ponto de vista, inclusive, da legislação, não como pessoas humanas, mas como mercadorias. E, por isso, que o regime jurídico do trabalho e do escravo era o regime jurídico das coisas, compra, venda, uso, abuso, fruição, que é o que caracterizava o regime civil das coisas. Numa estrutura censitária, em que não só o trabalhador não era visto como gente, mas muitos dos segmentos que constituíam a dimensão da organização da nossa sociedade também não tinham essa perspectiva de seu protagonismo como sujeitos e, ainda que as dúvidas sobre a sua humanidade estivessem mais ou menos superadas, jamais alcançaram o status de cidadania se pensarmos, por exemplo, na condição da mulher, na condição dos índios, na condição dos pobres, na condição dos analfabetos. Porque todos estes eram incapacitados para o exercício pleno pleno da vida civil. E foram suas lutas sociais que fizeram largar o campo dos direitos e inserir na dimensão, vamos dizer, catalogável da construção dos direitos, as suas reivindicações sociais. Primeiro, por reconhecimento, a possibilidade de serem sujeitos. As mulheres lutando pelo voto, pela participação, pela autonomia, que ainda não se completou, mas que até os quadros da Constituição atual, por isso mesmo chamada de Constituição cidadã, por oposição àquela primeira que se chamava Constituição da Mandioca, ainda está colocando em evidência a pauta de suas reivindicações sociais. De poder ser igualmente chefe de família, como homem, de poder contratar e manter em realização o seu contrato de trabalho, para que não fosse rompido pelo homem, para poder assumir a titularidade dos compromissos das políticas sociais, no caso da titularidade fundiária para o acesso à terra nas políticas de reforma agrária e de assentamentos. Então, eu queria lembrar, a partir daí, uma referência importante de figuração do conceito de direitos humanos, da concepção de direitos humanos e da possibilidade alargada do entendimento sobre os direitos humanos, para que, a partir desse alargamento, nós pudéssemos colocar um ponto de vista, a ótica, a partir da qual, não apenas aqueles direitos declarados historicamente, legislados do ponto de vista do desenvolvimento das sociedades, referidos às ideias circulantes, inscritos nos monumentos, que não fossem só estes que traduzem estágios razoavelmente implementadores de novas expectativas de sociabilidade, mas o fato de que a constitutividade dos direitos é uma experiência social e histórica e que, por conseguinte, é uma reflexão permanente sob o alcance dessa experiência social e histórica que vai definir na sua pauta e o seu alcance. Para lembrar dois filósofos separados no tempo, Aristóteles e Hegel, Aristóteles, na política, uma obra clássica e fundante do pensamento ocidental, lembrava que o homem é um animal político, para dizer que o que o caracterizava não é ser dotado de razão, mas porque ele só poderia se constituir como tal, como homem, na polis, por isso o animal político. E, em contrapartida, ao aludir, por exemplo, aos que não tinham função na polis, dizia, do ponto de vista filosófico, que estes não eram propriamente homens. Assim, por exemplo, está lá no seu livro, os escravos, que não tinham função na polis, eram por eles definidos, contrariamente à definição de homem, animal político, como ferramentas falantes. Está lá na política, Cícero repete isso nos fundamentos do direito romano, ao se referir aos utensílios vocales, ferramentas que falam, para aludir aos escravos que não tinham função na polis, que é a representação da ideia, por exemplo, de que a gente não nasce homem, a gente não nasce mulher. Não é a condição originária, biológica, que nos constitui, que nos define, porque essa condição de homem e de mulher é um processo que se realiza na história, que é o que Hegel vai dizer. Nós não nascemos homens, nós nos tornamos homens, porque a nossa condição de afirmação de identidade é uma experiência na história, é uma construção política, é uma construção social. A escritora Simone de Beauvoir repete isso no começo das lutas femininas e feministas, ao lembrar aqueles cartazes que todos encontravam nos ônibus, nos edifícios. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Aludindo a este fato, que a concretização do humano é uma experiência, é um protagonismo, é um processo na história, é uma disputa. Em 1537, o rei Carlos V da Espanha mandou suspender o empreendimento da conquista, enquanto não se resolvesse a dúvida ontológica estabelecida no seio da intelectualidade da Igreja sobre a humanidade do índio. E foi preciso uma bula do Papa Paulo III para reconhecer que os índios eram gente como nós, claro, desde que se cristianizassem, mas que, por conseguinte, passavam por uma atribuição de sentido de entendimento. E eu queria figurar isso para dizer, portanto, que os direitos não são as expressões legisladas dos reconhecimentos transitórios sobre aquilo que se coloca como agenda de afirmação social e política. Os direitos são essa pauta aberta, são essa dimensão inacabada, esse processo que a nossa Constituição, em 1988, estabeleceu, inclusive ao dizer que todo aquele elenco de direitos que estão lá no artigo 5º, ela conclui no final do artigo, não exclui outros que derivem da natureza do regime e dos princípios que a Constituição adota. Qual é a natureza do regime? É a democracia. Logo, qual é a função da democracia? É ser aberta à possibilidade de constituição permanente de novos direitos. Ou seja, uma indicação de que os direitos não são quantidades que a gente deposita numa prateleira, num almoço garifado do jurídico, mas são as relações. As relações que se amplificam, que se agudizam nas lutas sociais, nas demandas por igualdade, nas demandas por diferença e que vão alargando o alcance do sentido pleno de nossa humanização. Algo que não se esgota, que é primeiro natural, é depois política, é depois global e caminha, sei lá, para o planetário, se referindo a uma dimensão expansiva. E quais são os princípios que a Constituição adota que alargam a pauta dos direitos? Entre outros, lembra a Constituição são aqueles que derivam dos tratados sobre direitos humanos, que, por conseguinte, fazem inclusão no elenco dos direitos de novas configurações do social alargado, do social politizado. Por isso, eu queria colocar como ponto de partida que direitos humanos não se confundem com legislação. Há, inclusive, legislação que reduz a dimensão reconhecida da condição plena de afirmação dos sujeitos. Por exemplo, quando a gente diz assim que as incapacidades reduzem esse potencial de humano, redução de maioridade penal, proibição de política dos movimentos sociais a ponto de criminalizar suas práticas, ou restrição a determinadas possibilidades de ampliação de participação, por exemplo, quando se recusa a discutir as carências definidas das condições raciais. Todas essas condições estão presentes numa demanda sobre o que é e o que alcançam os direitos humanos. Então, eu queria dizer que os direitos humanos não são as declarações, não são as leis, não são os monumentos, não são sequer as ideias. Não são sequer as ideias. Porque no campo das ideias também se naturaliza um senso comum ideologizado, que transforma em categoria da ciência e em categoria da filosofia as ideias do nosso tempo. E que elas também passam por um processo de crítica capaz de se alargarem as novas percepções. O que são os humanos estruturados hoje que não precisem daquele debate de 1537? Que colocou em causa grandes juristas, grandes teólogos. O que são as questões que estão colocadas em nosso tempo? Aí, eu acho que é o debate que, por exemplo, na política, na filosofia, se abre a essas considerações. Pensem, por exemplo, nesse nosso presidente uruguaio, que lembra que a questão da renda e da riqueza não é para afirmar a disposição egoísta da acumulação, mas é para contribuir para a realização da felicidade humana. Pense o que significa, por exemplo, trazer para a economia aquilo que foi a sua origem moderna, no sentido de que ela fosse politizada, que ela surgisse como economia política, para pensar o desenvolvimento não como um processo de acumulação, mas como um processo de distribuição, como um processo de conferir aos produtores da riqueza social a sua contraparte relativa ao que representou a participação do seu trabalho e o que representou colocar na mesa da política as expectativas de satisfação de suas necessidades. Não é curioso que isso seja um horizonte histórico que desligue até, aparentemente, quem está em condição até antagônica? Não é curioso que lá no Manifesto do Comunista se diga que a justiça é dar a cada um conforme o seu trabalho e a sua necessidade? E que essa expressão seja extraída dos atos dos apóstolos? Está lá nos atos dos apóstolos? Então, os cristãos vinham aos apóstolos trazendo o produto do seu trabalho que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Não é curioso que essas duas dimensões, que parecem proceder de base antagônica, entretanto, confirmam que há um percurso histórico que vai do egoísmo para a solidariedade, que vai da acumulação egoísta para a distribuição, que vai da herança de comunidades que souberam construir a dimensão da partilha pelo dom, pela dádiva, pelo potlash, pelas formas de integração e não pelas formas de exclusão. Então, a economia se politizou para nos lembrar da necessidade de contribuir para a felicidade. E aí é importante assistir hoje, referências ali, a Lures e aqui, um Amartya Sen, por exemplo, lembrando que desenvolvimento só é desenvolvimento se for desenvolvimento como liberdade. E o que significa ser desenvolvimento como liberdade? Diz ele, significa eliminar os obstáculos que permitem a plena humanização dos sujeitos. Quais são esses obstáculos? Diz ele, a fome, a falta de moradia, a discriminação social, racial, o analfabetismo. Aqui, o professor economista Cristóvão Buarque, não sei se o senador conhece, que lembra em obras como a revolução das prioridades, a desordem do progresso, que a condição da economia é poder construir este horizonte em que o desenvolvimento pleno reconheça como direito estas carências sociais que, sem elas, não há nem liberdade, nem dignidade, nem cidadania. São expressões de seu trabalho, como o de Amartya Sen, que, por isso mesmo, aponta como referência de representação de justiça, construir os caminhos da política para realizar essa dimensão como novas subjetividades, como novos direitos. A história social e política é demarcada por recortes teóricos, ideológicos, impregnados de visão de mundo, impregnados de representações de sociedade e, por isso, tivemos essas limitações quanto às condições de reconhecimento. A tradução dessas lutas, sobretudo quando o constitucionalismo se tornou a referência organizativa da sociedade, demorou a perceber esse sentido. Entre aquilo que, por exemplo, os franceses, com a Revolução Burguesa e, portanto, dos proprietários, dos homens de bem, que não é só uma significação retórica, homens de bem, que têm dignidade. Não, que têm bens que são proprietários, que são alfabetizados, que são homens, que são católicos, que são adultos. Entre essa representação e as lutas sociais, há toda uma exigência de que, por exemplo, os catálogos de referência do que seja tributo de humanização, passem a figurar de uma agenda alargada dos direitos humanos. Então, a minha perspectiva, senador, é dizer assim, se trabalhamos sob a perspectiva do formal, a legislação é um limite à realização dos direitos humanos, porque ela faz concentrar num estágio que entra em causa, hegemonias, subordinações, hierarquias, certas dimensões limitadoras da possibilidade de realização do potencial de emergência e de emancipação. Então, para o direito ser liberdade e isso ser expressão dos direitos humanos, é preciso a gente reconhecer o significado afluente dessas lutas. E, neste caso, então, o analfabetismo entra como uma ótica balizadora da capacidade plena de humanização. Não se é plenamente humano se nós não temos os elementos instrumentais do discernimento. Lembra quando o ministro da Educação, Cristóvão Buarque, instalou aqui na Esplanada um módulo, um labirinto do analfabetismo, que era um grande túnel que a gente entrava e a gente se perdia na orientação porque os caracteres eram inteligíveis para nós. E aí nós tínhamos a mesma sensação que o analfabeto tem quando circula na cidade. Como ele é vítima das ilusões, dos enganos, dos transtornos, das hesitações, dos medos, dos erros. A gente passava por essa sensação. Algumas pessoas choravam. Algumas pessoas choravam porque vivenciavam naquele instante ali a condição de estar no lugar do outro e um outro incapacitado. Incapacitado não por um defeito de origem, por um defeito social. Então, se não construirmos uma dimensão superadora destes obstáculos sociais, lembrando a Martia Sem, o desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade. A ausência de liberdades substantivas que se relacionam diretamente com a pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter nutrição satisfatória, remédios para doenças tratáveis, oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, ter acesso à água tratada, saneamento básico ou conhecimento que possa ser configurado a partir da sua capacidade instrumental de ler o mundo, de interpretar o mundo, de ser capaz de orientá-lo na sua capacidade de tomar decisões e de agir como um cidadão participante, ativo e transformador. Então, senador e colegas de bancada, desculpe-me que fiz um recuo político-histórico, mas é para poder responder ao tema, que é pedir a discussão sobre a ótica. Então, é preciso afastar-se de uma perspectiva que nos permita um ponto de vista. E esse ponto de vista requer que o nosso olhar sobre os direitos humanos seja mais largo do que os óculos que nos oferecem nas legislações restritivas, nas políticas restritivas, e que lutas por reconhecimento não são lutas por egoísmo, não são violações da Constituição, são afirmações dos direitos humanos permanentemente realizáveis no contexto da vida social. Então, era isso que eu tinha a dizer, senador. Espero que contribua para o debate que o senhor pode dizer. Já contribuiu.